Aê, esse é o meu mano Didi Nonato porra, de Diadema pro mundo caralho Aê, esse é o meu mano Didi Nonato porra, que eu vou de Diadema caralho Pira pirária filha da puta, eu nunca te muti, foi você que se apegou e agora tá gamba de mim Aê, esse é o meu mano Didi Nonato porra Tem uma mina no face, cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Esse é o DJ do baile, ele não dá ideia torta Rosada pra quem tá morta, pra quem tá viva eu dou é pirata Rosada pra quem tá viva eu dou é pirata Rosada pra quem tá viva eu dou é pirata Rosada pra quem tá viva eu dou é pirata Fechei o tipo de melôgia, pensava o que tu me garra O DJ foi que falou que você é a maior piranha Rosada pra quem tá viva eu dou é pirata Rosada pra quem tá viva eu dou é pirata Rosada pra quem tá viva eu dou é pirata Rosada pra quem tá viva eu dou é pirata Ai gostoso Toma uma surra de cacete Tome a surra de cacete Tchau, tchau, tchau.